ORAÇÃO Olá, querido! Olá, querida! Chegamos a mais um dia de meditação junto à Palavra de Deus. Bom, a temática é oração, e a personagem de hoje foi uma mulher que deixou aqui um aprendizado muito bonito. E com a experiência dela de oração, eu aprendo muito sobre esse assunto. Então, abra sua Bíblia no livro de 1 Samuel, no capítulo 1, a partir do verso 10. Lá, nós lemos o seguinte. Levantou-se Ana, e com amargura de alma, orou ao Senhor, e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhes deres um filho varão. Ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Dá um pulo agora lá para o verso 20. Bom, primeira coisa que eu vejo aqui, uma mãe clamando para que ela tivesse a experiência de ter um filho. Na verdade, uma mulher que queria se tornar mãe. Ela busca o Senhor chorando. Ela busca o Senhor com aflição na alma. No entanto, ela não faz uma oração voltada nela somente. Ela me ensina aqui a colocar propósito na oração. Porque ao pedir um filho, ela fala, Senhor, se o Senhor me der um filho, eu quero dedicar ele ao Senhor. Se o Senhor me conceber a bênção de ser mãe, eu quero que esse filho possa servir e ser bênção em tuas mãos. E aqui nesse texto, mais uma vez, o nome tem um significado. Samuel, pois dizia, do Senhor o pedi. E, sabe, queridos, eu não tenho filhos ainda, mas eu já faço oração pelos filhos que um dia Deus me dará. E eu sou muito sincero. E eu falo, Senhor, se não for para ser bênção, nem me dá. Se não for para contribuir com o reino, para somar na obra do Senhor, nem me dê, Pai. Queridos, que vocês possam também, ao clamar a Deus, ou por uma oração intercessora por outra pessoa, ou por uma oração que tenha cunho pessoal seu, que você possa ser sincero e botar o seu pedido, a sua petição, também nas mãos de Deus para que seja um propósito para Ele. Agora, sabe uma outra coisa que Ana me ensina? É que depois que Deus atendeu a oração dela, ela fez uma outra oração. E agora foi uma oração de agradecimento. E no capítulo 2, ela vem ali apresentando tudo que ela tinha a dizer a Deus. Logo no primeiro verso, ela fala, Depois ela vai falar assim, olha, Não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti. E rocha não há nenhuma como o nosso Deus. Sabe o que ela está me ensinando aqui? Não devemos buscar a Deus só para pedir. E nem devemos buscar a Deus só quando estivermos passando por aflição. Devemos também buscar a Deus em oração, nos momentos alegres. Também devemos buscar a Deus para agradecer. Ao longo desse capítulo, ela vai revelando vários atributos de Deus, várias características de Deus que me ajudam na minha caminhada. No dia de hoje, eu quero convidar a você a aclamar quando for preciso, mas também a lembrar de voltar para agradecer. E se chegar o momento em que você não queira nem pedir, nem agradecer, que você possa lembrar de Deus para apenas conversar. Você quer melhorar o seu relacionamento com o Pai? Se sim, eu quero orar com você. Deus, muito obrigado, porque sabemos que podemos te buscar em meio a lágrimas, mas também sabemos que podemos te buscar, Pai, para sorrir, para cantar em momentos de felicidade. Que no dia de hoje, a pessoa que estiver ouvindo essa oração, que ela possa sentir o desejo de se relacionar mais e mais com o Senhor. É isso que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Querido, querida, amanhã temos mais um encontro e eu espero por você. Tchau, tchau. Tchau, tchau.